Oi! Ou melhor, salut! Como se diz aqui em Paris. Muita gente aí no Brasil não conhece o sistema Vélib, de bicicletas públicas aqui da cidade que já existe em Paris há quase 5 anos. Eu tô pronta, tô de saída, e eu convido você a dar uma volta pelas ruas da cidade de bicicleta pra conhecer o sistema. Você topa? Então vamos lá! Não é preciso andar muito pra encontrar uma estação do Vélib. Depois de comprar o passe e escolher uma bicicleta, a gente vai ficar de olho no relógio. São 30 minutos no máximo. Se passar desse tempo, paga hora extra. As ruas de Paris são geralmente muito tranquilas. As faixas exclusivas para ônibus, táxis e bicicletas dão mais segurança aos ciclistas. Elas impedem também que esses transportes coletivos enfrentem engarrafamentos comuns às grandes cidades. Aqui em Paris, a gente também conta com semáforos especiais a cada cruzamento. Eles foram instalados nos postes, bem na altura dos olhos, para aumentar a visibilidade. Em alguns trechos, as ciclofaixas ficam sobre as calçadas, mas os pedestres sempre têm a preferência. Pelas ruas da cidade, muitas lojas, cafés, restaurantes, belas construções. Monumentos magníficos. E também muitas estações do velhinho. Aliás, depois de 30 minutos de pedalada, chegou a hora de dar adeus à nossa bicicleta. Au revoir! A CIDADE NO BRASIRO Emporada por a fúle que nos traine, nos entraine, nos éloigne l'un de l'autre Eu lutte e me desbarque, mas o son de minha voz se escouffe no rir dos outros E eu crie de dolor, de furo e de rage e eu pleure E traine por a fúle que se lança e que dança uma folle farando Eu sou emportada ao longe e eu brilho com a fúle que me vore L'homme qu'elle m'a bidonné que eu nunca encontrei